E chegou o último vídeo do especial de Natal Vilganas de 2017. E antes da gente começar a receita, já chega dando um like aí, se inscrevendo no canal, porque toda quinta-feira a gente vem com uma receita pra você. Gente, essa farofa, vocês não têm ideia do que é. É uma crocante, né? Nossa, muito crocante demais, assim, muito boa. Ela é daquele tipo de prato que é acidentalmente vegano, sabe? Não foi feito por vegano. E o pessoal ama, o pessoal que come carne ama. E a gente conheceu através de uma pessoa que come carne. Inclusive a mãe da Mari é vegana e foi num churrasco e tinha uma moça não vegana lá que levou essa farofa, que é feita de proteína de soja, assim, que é muito boa. Só que fica aqui no vídeo, porque tem truque, assim, se você fizer na ordem errada ou se você fizer, sei lá, hidratar a proteína, não vai dar o mesmo resultado. A gente viu muita gente fazendo, hidratando ou fazendo com a ordem invertida e não fica do mesmo jeito. Então vem aprender o truque aqui com a gente. E aqui numa panela a gente vai entrar com óleo vegetal. E, gente, é bastante óleo mesmo, tá? Não se assuste. Aí a gente liga o fogo aqui e espera esse óleo esquentar. O óleo esquentou, você vai entrar aqui com uma coisa que é o truque do sabor dessa farofa, meu. Com certeza você conhece. Isso aqui é um creme de cebola. Ah, esse creme de cebola você encontra em mercados, naquelas áreas onde vende, tipo, sopão, temperos, enfim. Todas as marcas que a gente consultou são veganas, mas é bom sempre você checar. Ó, dê uma douradinha, você vai entrar com a soja crua, gente. Não vai hidratar a soja, tá? Isso é um dos truques pra ficar crocante. A gente tá usando a soja clara, tá? Porque se você usar a soja escura, a farofa vai ficar muito escura. Então o visual não vai ficar legal. E aqui deixa no fogo médio mesmo, tá? Porque senão você queima muito rápido mesmo aqui a soja. Ela é bem delicada. A gente deixou aqui cerca de dois minutos, mas vai monitorando, não deixa queimar, mas ela já tá crocante. A gente vai entrar aqui com farinha de mandioca flocada. É conhecida como farinha biju também. Bom, agora você mexe bem, mistura direitinho aqui. E deixa só mais um pouquinho pra dar uma douradinha na farinha de mandioca. E, meu, já tá no jeito aqui. Vou aqui pra Mari experimentar primeiro. Gente, é muito boa. Olha o barulhinho de crocância quando mastiga. Olha, se liga no barulhinho. Literalmente, ela é tão boa, ela é tão viciante que dá pra comer assim. Simplesmente pegar a farofa e ficar comendo numa cumbuquinha. E você pode usar essa farofa aqui pra servir com aqueles dois assados que a gente ensinou você semana passada a fazer. Tanto de erinho quanto de shimeji vai combinar pra caramba, né amor? Não, de shimeji então, na hora de servir, você faz uma montanhinha, uma montanhinha mesmo de farofa, coloca o shimeji por cima, com aquele glaze lá, né, com aquela redução, e as batatas em volta. Aí serve com uma maionese, um arroz, que a gente também ensinou aqui a fazer no canal. Olha aqui embaixo que vai ter a playlist de novo, vai ter a maionese vegana aqui embaixo, que é imperdível essa maionese vegana. E um bom Natal pra vocês, espero que vocês comam muito, que vocês tenham um Natal vegano de, assim, dar inveja em qualquer carnista. Ah, verdade. Bom Natal aí, galera, e até semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Tchau.